Eu vou ler para vocês o conto que a gente vai adaptar. Os primeiros dragões que apareceram na cidade, muitos sofreram com o atraso de nossos costumes. Receberam precários ensinamentos, nos preparados a gerar. O Mike, a Isa, o Jacob, a Zeke e a Dani estão fazendo sua passagem para o grupo adulto do nosso teatro. E eu espero que todos vocês os recebam muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora não tem mais volta. A gente não é mais bem humano. A gente não é mais para você. Legenda Adriana Zanotto